Antes de começar o vídeo aí, deixa o seu like, se inscreve no canal, vamos fortalecer o canal aí, tropa, beleza? Eu vou só jogar, galera, não vou estar falando muito não, por causa da garganta, beleza? Tamo junto, valeu, falou! Renan, 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 eu vou ensinar que você me chamou de nome, Lisão! O time, cara, o time da coba, o time da no bruta, o serota, todo mundo vai juntou, tá lá o time inteiro no time. Já quitaram já, o bronze já quitou já. Olha, ele errou mesmo. Já quitou já. Já quitou todo mundo, que foi assim. Por ver, esse time. Fogiu. Miu, um, dois, dois. Renan, quorum. I só precisar. Olha, olha agora. Fogo. I 만들 cani. Não vou ficar aqui, só isso aqui e boa Tá bom, oi, oi, está. . . . . . . . . . Tô da casa! Inimigo abista! Double kill! Caramba, meu Deus! Pô, diabo, diabo! Pega uma 27, não entendi. Pega uma 27. Pega uma 27. Pega uma 27. Pega uma 27. Pega uma 28. E aí Ah 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 First blood Dicap aqui Dicap aí Oxente Ah O o o o o o o o o 3, 4, 3, 4 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1 Kill 5, 3, 4, 2, 1, 2, 1 Time to get some pizza and regroup 2, 2, 1, 2, 1 3, 2, 1 First blood. Double kill. I'm gonna try that bomb. I'm gonna try that bomb. I'm gonna try that bomb. O que é isso? 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 Talvez Não, talvez Se chegar lá em cima, não Continuar assim Eu tenho que deixar os robaços Falar no lado E aí E aí Não, 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 não Não Double kill Look at me go I'm not the old me no more Um 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 Inimigo à vista Um 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 Um